Oi tia. Vamos nós? Oi. No final da aula você pode corrigir para mim a página de matemática que eu não apareci na aula? No final da aula tia conversa com você, tá? Tá. Tia, posso fazer a música no final do dia? A gente vê, tá pessoal? Vamos primeiro agilizar o nosso conteúdo aqui, tá? Vamos lá pessoal, olha só, o conteúdo de hoje não é difícil, é um conteúdo já conhecido de vocês, a tia só vai acrescentar algumas informações, tá? Hoje nós vamos falar sobre cartaz. Ah tia, mas eu faço cartaz, mas não é esse cartaz da escola que vocês fazem trabalho, não, tá? São aqueles cartazes que a gente vê geralmente em supermercado, em shopping, tá? São cartazes educativos ou voltados para fazer alguma campanha, tipo campanha do agasalho, ou para arrecadação de brinquedos, ou campanha da vacinação, tá? São esses os cartazes. A tia vai colocar a telinha aqui para mostrar a vocês. Tia, eu já fiz um cartaz na escola e coloquei na parede. Foi do jornal. Ah, foi de... Aí no caso você estava divulgando o jornal, né? Sim, eu estava fazendo, eu coloquei na parede, escrevendo que já teve. Ah, entendi. Aí esse tipo de cartaz já é um cartaz e você estava divulgando o jornal. Oi. Oi tia. Quem está me chamando? É eu, tia. Ah, o Gustavo que chegou, a tia vem me chamando hoje. Eu estou sem energia aqui. Oi? Eu não sei energia. É, estava assim, mas você chegou em tempo ainda, tá? É, mas a casa... A tia não tem energia? Oi tia. Não, aqui está com energia. Olha só, Gustavo, é a página, deixa aberto na página 74, tá? A tia vai compartilhar a tela e vai explicar a vocês o conteúdo, se acompanha aqui na telinha. Vamos lá. Deixa a tia aqui. Oi, Maria Clara. Quer falar? Estava com o bracinho levantado? Não? Ah, sim. Então vamos lá, turminha. Olha, essa daqui é a imagem aí que tem na abertura do módulo 17 do livro de vocês, tá? Um cartaz educativo. Bia, quando você olha esse cartaz, o que que te chama mais atenção? O que que você visualiza primeiro? O que que você olha em primeiro lugar? Bia, tá aí? Eu vi Bia. Tá, Bia está. Bia está sim. Tá me ouvindo, Bia? Eu acho que... Pra você, você olhou... Eu acho que eu ia trocar do que comprar. Foi isso que você observou primeiro? Maria Clara, o que que você observou primeiro aí nesse cartaz? A boneca. A bonequinha. Então, pessoal, aqui se a gente olhar pra esse cartaz, a gente observa que tem um trechinho destacado, que tá com uma cor, uma faixa de cor diferente, onde tá escrito mais divertido, né? Ele é um cartaz colorido, certo? E tem algumas imagens. Essas imagens aqui são de brinquedos, tá? Então, é um cartaz, se a gente andar pro shopping ou entrar no supermercado, que iria chamar a atenção da gente. E quando a gente lê aqui, ó, destacado mais divertido, a gente para pra ler, né? Que chamou nossa atenção. Então, esse cartaz aqui, ele foi usado numa campanha, é uma feira de troca de brinquedos. Aí, quando a gente para pra ler, vem em letras menores as outras informações, né? Então, tá aqui em letras maiores, ó. Trocar pode ser mais divertido que comprar. Aí temos brinquedos, feira de troca de brinquedos. Aí, aqui embaixo, as informações em letrinhas menores. Ao invés de presentear nossos pequenos com brinquedos novos, convidamos as famílias a participar de uma feira de trocas. É fácil, a criança leva aquele brinquedo que já não tem tanta graça para ela, mas que pode ser uma novidade tanto para outra criança. Então, esse aqui é um exemplo de um cartaz, tá? Continuando aí na página de vocês, a tia pode acompanhar aqui pela telinha com a tia. Ao andar pelas ruas e entrar em lojas, hospitais e escolas, é comum depararmos com cartazes promovendo campanhas educativas. Mas o que são cartazes de campanhas e o que são cartazes de campanhas educativas? Vamos estudar esse assunto e entender para que as campanhas educativas servem e onde e como as pessoas tomam conhecimento delas. Vamos lá, pessoal. Aí na página 73 ainda de vocês, tem esse cartaz aqui, ó, que está escrito assim, observe o cartaz. É, Giovana, das imagens do cartaz, o que você está observando aí? É, a imagem de uns bonequinhos, a descrição e o título. Então, esses bonequinhos estão fazendo o quê? Parece que eles estão lendo um livrinho. Isso. E o título? Está falando sobre? Livros. Livros. Então, olha só, Turminha, o cartaz, a primeira coisa que eles fazem é um cartaz colorido, né? Porque quando você olha algum cartaz em preto e branco, você pode até parar para ler. Mas é óbvio, é lógico que um colorido chama mais atenção, né? Eles colocam o título, como a Giovana falou, né? Dê asas à imaginação. Doe livros. E a imagem tem a ver com o assunto. Já que está falando sobre doação de livros, ele usou aí como imagem crianças com livros, né? Lendo livros aí sentadinho numa pilha de livros, tá? Aí, já que a gente tem interesse em fazer doações de livros, a gente para para saber do assunto e ler mais detalhes. O restante dos detalhes vem em letras menores. Mas o que precisou para chamar a sua atenção foi cores, imagem e o título, tá? Então, vamos ver o restante das informações aqui, ó. Doando livros, você incentiva a leitura, a imaginação e a diversão de várias crianças. Os livros arrecadados serão doados para a biblioteca de uma escola pública. Ponto de arrecadação, espaço Couvequim, próximo à segunda portaria. Quando? No período de 17 de janeiro a 28 de fevereiro. E aqui embaixo, está escrito bem pequenininho, ó, regulamento no site. É onde vocês podem saber mais detalhes sobre essa campanha nesse site. E aqui, nós temos aqui o nome de três empresas, tá? Que são empresas que também estão participando dessa campanha de livros, de doação de livros, tá? Continuando aí, na página 74, vamos às questões escritas, tá? Na primeira questão, Alexia, está perguntando assim, qual é o assunto do cartaz, Alexia? Fala para a tia, você sabe? Livros. Mas só livros? Está falando sobre livros? Vai vender livros? Ah, isso aí. Sobre doação de livros e detalhes. São livros infantis, né? Então, se alguém tiver algum livro em casa com assuntos de adulto, uma leitura adulta, vai poder doar para essa campanha? Não vai. Porque essa campanha é para doações de livros infantis, tá? Rafael, na segunda questão está assim, que imagem o autor do cartaz usou? Lá naquele cartaz azul. Nós até comentamos sobre a imagem. Rafa? Tia, é que eu estou copiando a primeira questão. A tia vai dar tempo para vocês copiarem, tá? Ok. Que imagem o autor do cartaz usou? Que imagem? Não tem aquele cartaz azul que a gente acabou de ver? Qual foi a imagem que o autor colocou lá para a gente? Esse cartaz azul. Foi, botou a imagem das crianças ali estudando, o título falando... Não, só para ele. Só a imagem, só a imagem. A imagem que ele usou foram de crianças lendo livros. Isso aí, tudo bem. E a gente viu lá também, lá está escrito em letrinhas menores, mas que esses livros serão doados para que tipo de pessoas? Para quem os livros serão doados? Deixa eu ver quem vai me responder. Sofie! Você sabe, Sofie? Sim. Esses livros serão doados para que tipo de pessoas? Aqui já dá uma dica para a gente, ó. Não? Não? Maria Clara sabe? Sei! Sei! Fala para a tia. Para crianças. Crianças. Ele usou a palavrinha crianças lá, ó. Então, por isso que a tia colocou entre aspas, tá? Porque foi essa palavra que ele usou lá. Pronto, a tia vai dar o tempinho para vocês copiarem agora. Agora, vamos lá. Obrigado. Ok, Maria Clara. Ok. Carol, Nicolas... Ok, Caio. Nicolás, Betina e João estão na aula? Sim. Estão? Não, então só faltou o Joaquim mesmo, né? Tá, Joia. Tia, já tinha não ver mais na aula aqui. Oi. Eu não estou com... Eu não estou conseguindo entender que você está na página 74, eu também estou, só que... É a questão... É a questão... É a questão... Não tem a página 74 onde está escrito, assim, atividades? Não, não. É a questão 1 e 2 de amarelinho. Você está não contando o livro certo? Você está com o livro certo, de português? Vou ver. Vê se é de português. Ele pulou, tia! Ele pulou... Ele pulou... Ele pulou de página. Ele pulou de 2 a 5. Espera um pouquinho, deixa eu te ouvir. É Arthur que está na dúvida do livro, não é? É, mas ele pulou de 2 a 5. Isso, é Arthur. Você pulou. É assim mesmo, Gustavo, porque a questão 3 e 4 são orais. É porque a questão 3 e 4, vocês não têm nada para vocês escreverem, tá? É porque nessa página tem questão 1 e 2 lá em cima, mas é em cor verde. Nós estamos no amarelinho, Arthur. Será que ele já se localizou aí, tia Carol? Não, já achei ele. Tô vendo que ele tá passando as páginas do livro. Tia. Oi. Arthur, se achou, você faz um sinal para ele, tá? Achou, tia Sheila, achou. Tia, terminei! Terminei, tia! Joia! Oi! Tia, pagina 74... Olha só, você ficar falando todo mundo junto, eu não vou entender nada. Quem já terminou, terminou há muito tempo, ótimo, joia! Mas tem alguém aí que tá, acho que tá em dúvida. Tá tentando falar e não consegue. É Sofia. Oi, Sofia. É, eu vi um negócio aqui, quando eu terminei, então eu tô terminando, aí eu vi um negócio aqui, que de 13 horas até 17 horas a aula. Sim. E o que que tem? Aí, a aula vai ser curta ou longa? Ué, mas aí vai depender de vocês também, né? A tia não tem como prever, depende muito de, depende do conteúdo, mas também depende de vocês. Por quê? Porque eu tenho que esperar vocês copiarem. Ai, também porque eu sinto que a gente demora de fazer a aula e terminar de 18. É, depende muito, isso é, se precisar que a gente fique, pessoal... Depende da gente, depende do mundo. Exatamente, se precisar que passe 10 minutinhos para melhor entendimento de vocês, nenhum problema, tá? Quando a tia puder passar a telinha, posso passar ou tem alguém copiando ainda? Arthur, Arthur tava copiando. Ah, sim, sim. Quando você terminar, Arthur, dá um sinalzinho para a tia Carol. André, tá tudo bem aí, André? Sofriou tudo? Eu também copiei tudo. Ok. Tia. Oi. Você pode esperar uns minutos para ter deitar o cheiro do meu cachorro, que eu não aguento mais o cheiro. Não, não mexe agora, não. Daqui a pouquinho você vai lá, tá? Senão você vai se atrasar. Fiquinho, é aqui no meu quarto. Não. 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 Foi, Arthur. Então, vamos. Continuando aí, turminha. Na página 75, a sétima questão, tá? Vitor, para quem os livros arrecadados serão doados? Lá no cartaz falou que os livros que forem arrecadados vão ser entregues a algum lugar lá. Que lugar é esse? Você lembra? É Vitor, tia? Ele foi ao banheiro. Ah, tá. Então, deixa eu ver. Arthur, você lembra, Arthur, lá no cartaz? Lá estava falando que os livros arrecadados vão ser doados para um lugar. Você lembra que lugar é esse? Para uma escola pública. Exatamente. Vai ser doado para a biblioteca de uma escola pública. Muito bem, Arthur. Bia, esse cartaz que a gente viu, aquele cartaz azul, qual é a finalidade dele? Para que ele serve? Para chamar atenção. Sobre o quê? Sobre os livros. O que é dos livros? Para ler os livros, eu acho. Para trocar? Para pedir as pessoas para doar. Para doar os livros. Na verdade, elas não vão trocar. Ela vai lá e vai deixar o que ela está dando de presente, vamos dizer assim, para a biblioteca pública. Agora, nessa questão 9 aí, Nícolas. Nícolas, está ouvindo a tia? Estou. Na questão 9, está assim. Para quem esse cartaz foi produzido? Eu vou dar um exemplo para você entender melhor e você me ajudar na resposta. Eu não tenho nenhum livro para doar. Esse cartaz foi feito para mim? Ele serve para mim? Não. Por quê? Porque isso é... O quê, tia? O que você disse? Por quê? Porque ele não serve para mim. Porque o cartaz está falando sobre doação de... Livros, né? Se eu não tenho livro para doar, então ele não serve para mim. Certo? Então, para quem esse cartaz foi produzido? Para quais pessoas? Você sabe? Não. Não? Alguém sabe? Eu, eu. Pode falar. Eu acho que é para crianças. Para criança? Uhum. Será? Tem alguém que tem resposta diferente? Não. Maria Clara levantou o dedinho. Pode falar, Maria. Fala, Maria Clara. Fala. Para pessoa, para crianças que têm livros para doar. Exatamente. Então, são para pessoas que têm e que querem doar os livros. Porque se eu não tenho livro, para mim não tem utilidade esse cartaz. Se eu até tenho, mas não quero dar, que são livros que eu gosto, quero deixar para os meus filhos, ou alguém quer guardar para os netos e não quer doar, também esse cartaz não tem utilidade. Então, o cartaz, esse cartaz tem utilidade para aqueles que querem doar os livros. Muito bem, Maria Clara. Eu vou dar um tempinho para vocês copiarem, tá? Tia, passe no banheiro. Pode. 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 Obrigada. É porque estão de cabecinha baixa, fazendo atividade, aí trava mesmo. A gente também está travada, a tia Carol e a tia Sheila. Mas a gente está te ouvindo, Matheus, pode deixar. É a internet que oscila um pouquinho, mas daqui a pouco volta o normal. Não, é Caio. Ah, é Caio? Sim. Tá. Pronto. Viu? Só ter um pouquinho de paciência e volta. Aqui, tia, voltei. Joia. Tia. Não, mas já terminei. Oi. Pode seguir de cinco em cinco, não aparece para mim. Não está na lição de casa. Não, mas a gente vai de volta. Então, ele mudou um pouquinho o nome. É um zin que você, quando você vai jogar, roda uma alavanca assim, ó. Você puxa a alavanca e ele roda. Ah, uma roleta. Isso, é esse aí. Ah, tá. Então, era esse. Eu fiz. Ah, Joia. Eu não sei por que eles mudaram de nome. Quando eu mandei para vocês para casa, ele estava com o nome multiplicação até cinco e tinha um outro nomezinho embaixo. Esse nomezinho de baixo, eles mudaram. Esses dias eu entrei para ver, né, quem estava fazendo. Eles não sei por que eles mudaram, tia. Tia, tia, isso que eu vou. Eu estava meio confusa aí, mamãe. Eu queria perguntar. É o vizinho da alavanca, da roletinha. Tia. Oi. Eu acho que você, mamãe, porque eu fiz esse negocinho antes de você mandar para fazer, porque já tinha antes, eu acho. Esse da alavanca? Aham. Será que fica registrado lá? Tia vai ver. Quem que está falando, é Maria Clara? Tia, eu terminei. Tia. Tá, a tia vai olhar lá se o seu já está registrado, tá? Aí, quinta-feira, você me lembra que eu te falo. Tá, Joia? Tá bom. Tia, Carol. Pronto, tia, cheiro. Joia. E agora, obrigada, amiga. Tia, acabei. Muito bem. Também acabei. Muito bem. Será que tem alguém copiando ainda, tia Carol? Eu também acabei. Joia. Joia. Acabei, tia. É, terminou, André? Joia. Ô, tia, eu não terminei. Acabei. Joia. Eu estou terminando. Prontinho. Prontinho, acabei. Joia. Joia. Tia, foi. Tia, foi. Acabei. Joia. Acabou. Acabou. Acabou, está cheio. Já vai voltar. E aí, pessoal? Posso? Pode ir. Podemos? Podemos, tia, cheio. André. Gente, Betina. Já nem terminou. O quê? Pode ir. Então, vamos, ó. Betina nem terminou. Quem não terminou? Betina. Betina. Tá, a tia voltou aí, Betina. Tem no chat também, que a Carol tinha colocado. André? Tá tudo bem aí, André? Betina, quando você terminar, você avisa? Tia, Betina. Tranquilo, mas sincera. Tia, a folha de provação de texto não tem ninguém entregado. Amarra só bem fácil. É assim. Assim. Tia, a folha de provação de texto vai ser entregado... Entrega, até quando? Tia, cheira até quando? Pode entregar a folha de provação de texto. Então, eu não especifiquei data, não, mãe. Mas se você puder entregar até o dia 30 desse mês, para eu poder... Ok. Não assistindo, né? Lançando as notinhas, tá? Tia, o que é verbe? Ok, obrigada. Não dá nada. Tia, o que é verbe? Aí pode entregar lá na escola ou mandar para o meu e-mail, tá? Ok. Tia, o que é verbe? Oi. Verbete. 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 É, a tia deu aula a vocês na semana passada e a gente viu isso no primeiro bimestre. É aquele trechinho onde vem no dicionário ou na enciclopédia que vem o significado da palavra. Na enciclopédia vem maior, né? Vem mais informações. No dicionário vem informação menor. Oi. Lembrou? Oi. 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 Mamãe quer saber o que é para entregar, que meu irmão estava gritando aqui e não deu para entender. Não, o Gustavo que perguntou até quando é para entregar as folhinhas de produção de texto. Tia. Tá? Tia. Oi. O que significa? Oi? Sheila, e faz o significado da enciclopédia ou do dicionário? O que você tiver disponível aí, porque eu fui lá na escola e vi que tem uns dicionários lá. Se não tiver disponível em caso, dicionário, pode usar até a enciclopédia virtual. Ok. Tá bom. Sim. Oi? Eu fiz o cachorro da mesma escola que já fez da onça. Ah, sim. Entendi. Eu já cheguei no gato. Ah, tá. Tá jóia. E aí, pessoal, podemos continuar? Betina acabou, Betina? Sim. Sim. Tô terminando. Ah, oi. Tô ouvindo. O que significa fake news? O que significa o quê? Fake news? Fake news? É isso? Aham. São informações mentirosas, informações irreais, que é passada pela internet. São informações salsas. Isso aí. É, as pessoas, às vezes, ou inventam, ou aumentam, né? Acrescentam informações que não são reais. E aí passa na internet, né? Passa pelo WhatsApp. É fake. É falso. É falso. É falso. É falso em inglês e news é notícia. É, a tia não é muito, muito expert em inglês, não. Isso aí, tia Júlia, que pode dizer melhor a vocês. Mas essas duas palavrinhas aí, a tia sabe. Ô, tia, tem que ler. Júlia, podemos, então? Pode ir, tia Cheira. Vamos nós. Podemos. Tá acabando, tá, turminha? Questão 10. Na parte inferior do cartaz, inferior é embaixo, tá, pessoal? Na parte de baixo, lá do cartaz, a tia até mostrou a atenção de vocês. Tinha o nome de três empresas. Instituições ou empresas, tá? Vem viver Mossoró, partês de shopping, interligados espaço com o Riquim. Por que esses nomes estão no cartaz? Quem lembra? A tia comentou lá. A tia falou assim, olha... Eu lembro. Fala então pra tia. Eles estão colaborando. Eles estão colaborando. Isso. Muito bem, Alexia. Eles estão participando, são empresas responsáveis também pela campanha, tá? Muito bem, prestou atenção mesmo, hein? Aí, na questão 12, por que as imagens e as cores são importantes nos cartazes de campanha educativas? A tia também comentou. A tia falou assim, olha, a cor do cartaz colorido, esses desenhos. Pra quê? Quem lembra? Que a tia comentou no início da aula. Uma diferença. Pra chamar atenção. Exatamente. Pra chamar atenção. Pra chamar atenção. Pra chamar atenção das pessoas. Muito bem. Já pensou se vocês passam no shopping, aí tem uma folhinha assim, um monte de coisinha escrita preto e branco, sem mais, sem nada? Vocês iam parar lá pra ficar lendo? A não ser que tivesse parado, sem fazer nada, olhando pro papel, né? Mas não é, não seria uma coisa que provavelmente vocês nem iam ver, né? Então, por isso que eles fazem. Bem colorido, pra chamar atenção, com o título lá, com a letra maior, né? Então, é isso aí. Pra chamar atenção das pessoas. Muito bem. Tipo o cartão da Sagrada Família, que tem lá. É, tem. Isso aí. E fica bonito, né? Oi. Oi. Eu tô copiando ainda. Ah, a tia vai deixar aí, pra vocês copiarem. Ai. Desliga o microfone, por favor. Por favor. Por favor. Mamãe já disse, que não pode comer isso. Tia, terminei. Joia. Filho. Quem terminou essa página aí, pode fechar o livro e pega a agenda. Ô, tia, são só duas páginas. Só duas. Tia, já acabei. Joia. As coisas que vai dar pra gente? Oi. Só essas coisas que vai dar pra gente? Por hoje só. Eu tava pensando que você era tia Márcia e mandava tudo num jeito, tipo, até acabar. Até ir pra o... As outras páginas. As outras páginas vai no decorrer da semana. A gente tem o resto da semana ainda. A semana só tá começando. Pra ir pra outro... Outro módulo. Não, tem o resto da semana ainda. Gente, eu pensei isso tudo também. Ah. Mas eu pensei um pouquinho menos. Hoje é segunda-feira ainda. Tem o resto da semana pra gente ver o conteúdo. Ok, João. Tem alguém copiando ainda? Essas questões? Dez e doze? Tia, já peguei a agenda. Tá. Betina. Oi, Betina. Terminou, Betina? Betina. Tia, já peguei a agenda. Tia, já ouviu. Tia, é pra fazer de casa alguma página do livro? A tia vai colocar a agenda aí na telinha, tá? André e Sofia, que tá com a câmera desligada. Vocês terminaram? Sim. Sim. Ok. E André? Sim. Betina, já acabou? Pode ir? Eu vou fazer o seguinte, eu vou botar a agenda lá no chat, tá? Que aí eu consigo voltar na tela. Olha, pessoal, hoje é dia 14, deixa eu copiar aqui, vou botar lá no chat. Tô botando aqui também, Cecília. Ah, tá, pode colocar, que eu tava copiando, pode indicar. E aí, agora você não consegue ver, peraí. É. E aqui eu copio assim, ó, vai rapidinho. É, e vai, e vai rapidinho. Aí, pessoal, tá lá no chat. Então, olha só, vocês vão fazer o livro, esse livro aí, o ângulo, tá? A página 83 toda, e a página 84, apenas a segunda questão. Tá, jóia? Deixa eu sair aqui da apresentação, pra eu voltar a olhar vocês aqui. Tia, por acaso tá no programa? Mando, tá lá escrito também. Repetindo, a agenda tá lá no chat, tá? E aí, já terminei. Tá. Então, pessoal, enquanto vocês copiam a agenda, deixa só a gente fazer uma revisão aqui da aula de hoje. A gente viu sobre cartaz, né? Vimos sobre cartaz de campanha, tá? Três coisas que vocês precisam guardar sobre os cartazes. Primeiro, tem que ser colorido, tem que ter imagem e uma frase principal, tá? São coisas importantes que se deve ter no cartaz. Tá, jóia? Dúvida? Vocês entenderam sobre o assunto de hoje? Tia, já terminei de fazer a agenda. Jóia, pode guardar a agenda, então. Já pode guardar a agenda, né, tia? Quem terminou, pode. Tia, só uma coisa pra mim. Você, antes da aula que eu falei com você, da aula que eu ia... Tá, no finalzinho a gente vai ver. Tá. Tia, quem já terminou a agenda pode fazer o quê? Quem já terminou a agenda, se não tem dúvida, a tia já tá liberando, tá? Boa semana pra vocês. Fiquem com Deus, tá? Se cuidem. Tchau. Beijo. Beijo, beijão. Beijo, então. Tchau. Beijo, beijo. Tchau. Boa semana. Tchau, boa. Tchau, boa. Tchau, boa semana. Tchau, amor.